Bom dia! Na hora da crise. Na hora da crise, confie na bondade e na justiça. Não duvide da bondade de Deus, mesmo que esteja sofrendo. Não duvide da justiça de Deus quando a maldade se espalha. Ele continua sendo o que sempre foi. Como aconteceu com o sofrido Jó, essa verdade em ação, você ainda verá. Na hora da crise, cultive a sabedoria. Não se deixe paralisar pelas notícias ruins. Siga sua vida. Para ser sábio, leia o livro de provérbios. Para ser sereno, leia os salmos. Para ser santo, leia os evangelhos. Para tomar decisões certas, medite com a Bíblia. Cuide para não se alarmar. Na hora da crise, capacite-se. Não desperdice o tempo, mesmo quando o dia parece ser longo em sua agonia. Estude formalmente. Faça um curso que o motive. Faça um curso que o prepare. Fique pronto para atuar na crise e depois dela. Estude informalmente. Leia mais livros bons e menos frases prontas que sua agenda podem sequestrar. Na hora da crise, continue a praticar o bem. Não desista de ajudar quando as necessidades lhe chegam desesperadamente. O que você fizer fará diferença na vida do outro. Seja alimentar, agasalhar, aconselhar, acompanhar. É assim que você dará a sua contribuição para a crise passar. Eu sou Israel Belo de Azevedo. E firmemente creio que da boca do justo procede sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. Bom dia! Bom dia!